Oi pessoal, vou esperar um pouquinho aí, né, as meninas chegarem. Vamos ver se essa internet vai funcionar direitinho aí. Então vamos lá, né, esse vai ser o projeto de hoje. Oi, Kenia, seja bem-vinda, viu? Uma boa tarde pra vocês, pra quem já almoçou. Vou fazer hoje um projetinho com extensões da OPA. Porque essa florzinha aqui, me perguntaram pra mim, não sei quem do meu fez, mas alguém me perguntou que cor que eu pintava minhas flores azuis. Porque nunca me viram pintar flor azul, né? Então, eu vou fazer aqui pra vocês esse projeto, a gente vai fazer ele todinho, que é pra vocês verem como que eu pinto, né? Lá no meu Facebook, aí na minha página também, tem as cores que eu utilizei, tá bom? Tem todas as cores aí, bem certinha, tem as cores, tem os extensões, tudo certinho aí que eu utilizei. Os pincéis que eu vou usar é o 462 da Condor, tamanho 4. Eu vou usar eles, vou pegar cores, vou usar mais de um, né? Porque eu vou usar mais de uma cor. Então, eu vou usar o 462 da Condor, tamanho 4. E vou usar esse filetinho aqui, que é o 000422, tá? Também da Condor. Antes que ele apague, porque esse pincel lá dá apagando com o tempo, né? E os extensões também, eu já coloquei aí um código pra vocês, como que eu, quais foram os extensões, né? Que eu vou utilizar. Então, eu tô utilizando, vamos começar por esse aqui. Sempre dá uma hidratada, tá, gente? No pincelzinho, pra ele não ficar muito seco. Mas toma muito cuidado com o excesso de água, porque a maioria do pessoal que já pinta já sabe, né? Mas muito cuidado com o excesso de água, porque o excesso de água no pincel, a sua tinta, ela pode entrar pra debaixo. E se ele tiver muito seco, ele também não desliza muito. Então, vamos só tomar cuidado com a água. Como a gente vai trabalhar com tintas escuras, eu não vou usar diluente, tá? Eu vou usar diluente só quando eu for fazer a sombrinha aqui. Mas, como eu tô usando tintas escuras, então a gente não usa diluente, a gente vai com a tinta direto no tecido. Esse pano que eu tô usando, ele é um pano de copa, da empresa Plasti.com. É um pano muito bom que eu gosto, pela durabilidade dele. Porque ele é bem resistente, ele tem as tramas fechadinhas, então ele é bem gostosinho pra pintar. Então, vamos lá, né? A gente vai começar aqui a preencher com o nosso azul cobalto. Bom, perdão, azul marinho. Então, eu vou pegar aqui meu azul marinho. E a gente vai começar preenchendo. Eu tô usando o pincel número 4, 462. Então, ó, pode vir direto com o pincel. Eu sempre começo descarregando a tinta no meio. Tiro o excesso, mas eu vou do meio pra ponta. Principalmente por ser cor escura. Tá vendo, ó? Tá pegando, né? Porque eu dou uma espalhadinha, ó, tá vendo? Que é pra esse excesso de tinta, ele centralizar no meio e não correr o risco de manchar, né? Por debaixo. Então, movimentos circulares, ó. Tá vendo? Ó, eu dou só uma descarregadinha nele aqui. E aí, eu venho preenchendo. Então, eu tô começando aqui com o azul marinho. Eu falei errado no começo aí, azul cobalto, né? Azul cobalto, é azul marinho. Como a gente tá numa live, não vai dar muito não, mas... O legal é essa primeira demão aqui, principalmente pra evitar que manche atrás. É legal, ainda não tá aparecendo os comentários pra mim, mas conforme vai aparecendo, eu vou respondendo, tá, meninas? E obrigado aí pela... Pela companhia aí de hoje. E... Ó, só se segurar bem firme. Então, é bom você começar do meio pras pontas e ir descarregando a tinta do pincel do que você encostar na ponta. Que você pode manchar e ele entrar pra debaixo do... Da sua pintura. Então, descarrega num godê, se você quiser começar da ponta, descarrega num codê, num papel. Lá vem meu gatinho. Não dá pra vocês verem, mas ele já tá aqui se enxergando, aqui perto de mim já. É meu grude. Então, ó, segura bem, bem firme, ó. Tá vendo, ó? Eu começo do meio, e aí sim, eu venho descarregando a tinta, que é pra não entrar pra debaixo do extensio. Já hidratei meu pincel, mas ele tá bem... Bem enxugadinho. E aí tá, né? Hoje o dia tá frio, faz tempo que eu não... Oi, Leide. Será que é a sua internet? Porque eu tô assistindo aqui, Leide, e pra mim tá parecendo normal. Pra mim tá sem nenhum problema. Eu tô olhando o dia, eu tenho dois faces, né, eu tenho duas contas, e pra mim aqui tá normal. Tem mais alguém aí, gente, que tá com problema pra ver? Manda mensagem pra mim, que a minha... não tá aparecendo aqui as mensagens, mas... Oi, Cláudia. Nossa amiga disse que ela não tá conseguindo ver ali, que tá aparecendo tudo preto pra ela. Como eu falei, pra mim aqui eu tô conseguindo ver. Se alguém não tiver conseguindo ver, me avisem aí, que aí eu saio e entro de novo. Pra ver se melhora aqui, mas por enquanto... Tá tudo certinho. Então eu já dei... A primeira de mão, ok? Agora eu vou trocar o meu pincel. Eu vou pegar o preto. Então eu vou pegar o outro pincel. É, então tá certo. Então eu acho que é a... A internet de vocês mesmo. Que as meninas, algumas estão dizendo que tá bom. Pra mim tá bom. Com o extenso posicionado ainda, você pode tirar também, mas se você quiser deixar... Com o extenso posicionado, a gente vai fazer agora o meio dela. Então, ó... A gente vai fazer o miolinho, ó... Com o preto. Tá? Agora eu tô usando o preto, ó. Bem no meio aqui. Você pode tirar, mas eu vou deixar o extenso mais por uma questão de segurança da margem. Né? Mas você pode... Pode trabalhar com ele por fora. Mas como tem esses cantinhos aqui, ó... Tá vendo? Eu prefiro... Continuar com ele pra não... Perder a margem aqui. Então, a gente vai fazer aqui uma barriguinha. Acho que dá pra ver aí, né? Na luz, a barriguinha. Tá vendo, ó? Aqui também. Mais na parte superior. E aqui, nessa, nesse botãozinho, mais aqui no meio. Ok? Enquanto vai dando uma secadinha, pra dar tempo de... De ir secando... Eu vou vir com o que agora? Eu vou vir com o azul inverno. E eu vou fazer algumas folhas. Vou pegar aquele meu pincelzinho que tá sujinho de azul. Azul marinho. Não preciso trocar o pincel. E eu vou fazer algumas folhas. Eu vou aproximar um pouquinho mais aqui, ó. E vou vir com o azul inverno agora, tá? Ó. Já vou aproveitar que tá posicionado. Pra não ficar depois procurando, virando o extenso pra lá e pra cá. E eu vou vir com o branco. Ó. E já vou fazer uma... Meia lua aqui, ó. Bem, ó. Já vou vir com o branco, já, ó. Pra ele ficar meio que esse degradê, tá vendo? E aí eu vou posicionar em alguns outros lugares. Ó. Começo a vir limpando o meu pincel, né? Não precisa fazer muitas. Mistura um pouco do azul marinho com o azul inverno. Mais do azul inverno do que o azul marinho. Já vou aproveitar que ele tá posicionado. E faço aquele degradê também. E faço aquele degradê também. Vou botar mais duas aqui em cima. Vou botar mais duas aqui em cima. E aí Ai, obrigada, Tânia. Você tá bem, Tânia? Sempre tô vendo aí suas coisinhas. Espero que você esteja melhor. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, eu espalhei algumas folhinhas aqui. Aleatoriamente, vou deixar aqui secando. Enquanto vai secando, a gente vai trabalhar agora com o cinza. A gente vai começar a colocar um fundo, né? Vamos fazer um fundo nela. Pra dar um pouco mais de profundidade pra essa flor. Então, você pode fazer o quê? Você pode colocar o diluente aqui, ó, direto. Tá vendo, ó? Nesse pano aqui tem que ser um pouquinho rápido pra fazer isso aqui. Senão, ele meio que penetra aqui, né? E aí, na hora que você for usar, ele não espalha muito. Então, tem que ser rápido. Agora, a gente vai pegar o cinza. E a gente vai começar a depositar. Pode vir com o cinza. Não precisa tirar muito o excesso dele, não, tá? E começa a depositar. Não tem importância, ó, que encostar na flor, tá vendo, ó? Porque você vai falar, mas vai encostar, vai borrar. Não tem importância. Tá vendo? Ele vai ficar, ele fica meio aqui no cantinho, ele fica meio azulzinho. Não tem problema. Pode vir com a tinta aqui, sem medo. Tá, ó. Você vai fazer até um certo degradê aqui, não se preocupe. Você vem espalhando. Não precisa ter medo. Dá pra ver, dá pra ver. Aqui, tá vendo? Você encosta a tinta, aí ele... Ele dá uma mescladinha, né? Com a... Com a cor. Não tem problema. É só você dar uma... Uma mesclada, né? Na tinta. E vem dando a profundidade. Então, pode passar sem medo aqui, ó. Não tem problema que... Que encoste aqui na... Que pegue a tinta na flor. Não tem problema. Ó, tá vendo, ó? Tô pegando em cima... Sem medo. E vem até encostar aqui. Onde você vê que ficou muito azul. Ficou o azul mais forte. Só você voltar aqui com o cinza, ó. Por isso que não tem problema. Só você voltar com o cinza. E vem depositando mais tinta. Mas mesmo que ficar um pouquinho do tom azul aqui... É até melhor. Aí, agora... O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó... O extenso novamente. E nós vamos preencher um pouco dessa sombra... Com esse cinza. Nós vamos completar um pouco ela aqui, ó. Aí, o cinza aqui, você deixa ele um pouquinho mais forte. Então, ó. É só você vir completando. Não precisa ser na pintura toda, pra não ficar muito poluído, né? Muita coisa. A gente espalha só em algumas folhas, só pra... Pra dar um pouquinho de anuância no trabalho, né? Dar um pouquinho mais de forma, né? Vamos falar assim. Com o cinza bem... Bem mais forte, carregado. Vamos ver se tá bom. Fazer só mais uma aqui. E aí, tá... E aí, você vai usando a sua imaginação e vai... Vai vendo aí o quanto tá bom pra você, né? Vai usando aí da sua imaginação. Oi, Dionne. Tudo bem com você, Dionne? Que bom você tá aqui hoje. Muito obrigada. Então, maravilha. Então, a gente já deu a primeira... O primeiro fundo, a primeira demão. E agora, nós vamos vir com o azul cobalto. A gente vai começar agora a clarear essa flor. Primeiro, eu vou voltar aqui na base. Ó. Por isso que eu falei pra vocês que não tinha problema se pegasse o cinza. A gente vai voltar aqui agora, ó. E é só voltar preenchendo de novo, tá vendo? Nem precisava, né? Era só vir com... Com o azul cobalto direto, mas... Como eu quero manter a cor... Então, por isso que eu não tinha... Não precisava se preocupar por conta disso. Ok? Então, agora a gente vai começar a dar um pouco de luz, né? Pra ela. Então, vou posicionar o extensio na segunda parte. Se você precisar, ele tem os registros aqui, ó. Aí, você consegue encaixar direitinho, tá? Mas ela dá pra... Pra encaixar perfeitamente aqui no olho aqui. Se tem isso, ele dá pra encaixar direitinho. Então, não precisa de tanto assim, não. Agora, a gente vai vir com o azul cobalto. Que é um azul um pouco mais claro. Tira o excesso da tinta pra não... Não borrar. E aí, você vem preenchendo. Agora, você vem preenchendo as pétalas. Pode pegar... A sépala aqui, não tem problema. Porque a gente tá fazendo uma flor... Num tom azul. Então, não tem problema. Até mesmo pra ficar um pouco harmonizado, né? Porque se você colocar um... Misturar um verde aqui... Pode ser que ele fique meio esquisito, hein? Então, agora eu tô vindo com o azul cobalto. Sempre tirando o excesso, pra não ficar muita tinta. Movimento circular. Sem fazer muita pressão no pincel, pra não... Pra não estragar também o seu extenso, né? Que ele pode levantar, entortar. Então, pra não estragar... Você passa sem fazer muita força. Então, ok. A gente vai deixar ele agora secando um pouquinho. Que enquanto ele seca, nós vamos fazendo a outra parte... Pra ir dando tempo de ele... De ele secar. Então, eu peguei esse extenso aqui, 4 séries. Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu arrumar aqui. Aqui. Eu vou posicionar o meu extenso. Ok. E nós vamos vir com o azul cobalto agora. Não, o azul marinho, tá? O azul cobalto. Ou é melhor o azul marinho? Não, vamos vir com o azul marinho, que é melhor. Então, a gente vai vir com o azul marinho. Tira o excesso. E vem preenchendo. Com muito cuidado, sem fazer muita pressão. Movimento circular. Você vem preenchendo todo o extenso. Essa torta, ela tem vários jeitos de fazer. Mas eu vou fazer um... Um jeito simples. Primeiro, pra ficar uma coisa mais... Mais delicada, né? Essa parte do meio, quando chegar aqui no meio, você não precisa colocar muita força, tá? Deixei ele mais falhadinho. É pra ele ficar mais falhadinho mesmo. E o mesmo com esse aqui, ó. Embaixo. Então, você pode deixar o meio mais falhadinho. E preenchei mais as pontas. Com cuidado, a gente vai preenchendo muitas letras. Tira bem o excesso, tá, gente? Movimento circular. Quanto menor a letra, pra não borrar, tem que ter o mínimo possível de tinta. No pincel. Pode preencher ele todo com azul marinho. Oi, Ângela. Seja bem-vindo, Ângela. Gente, conforme vai aparecendo aí pra mim, eu vou respondendo pra vocês, porque ele não aparece, não. Então, ó, só com cuidado. Eu sempre tô tirando bem o excesso da tinta. Tô limpando bem o pincel, né? Pra não ficar com excesso de tinta. Se você não tá acostumado a trabalhar com estêncil, você pode colocar uma fita crepe, né? Pra tá segurando. Porque, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade, né? Pra segurar, pra movimentar, tudo ao mesmo tempo. Então, você pode colocar uma fita crepe, que ele não vai sair do lugar. Pronto. Feito isso aqui, agora a gente vai vir com o azul celeste. Com o azul celeste, se você preferir pegar um pincel menor, você pega. Mas, com o azul celeste, agora... A gente vai vir aonde a gente deixou mais clarinho. Você vai vir com o azul celeste. Ó. Fazendo uma luz, tá vendo? E você não vai até o final. É só no meio. Não vai até o final. E o mesmo, você faz aqui, ó. Só no meio também, ó. Com batidinhas. Ou você pode pegar um pincelzinho menor. Se tiver dificuldade, esse aqui que eu tô usando é o número quatro. Você pode pegar aí um pincel zero. Ou um pincel dois. Tá vendo, ó? Só no meio aqui, ó. Sem ir até o final. Tá? E eu só vou fazer isso na torta. Agora, com outro pincelzinho mais limpo. Oi, meninas. Sejam bem-vindas. Vamos compartilhando. Deixando o seu joinha aí. Pra todo mundo ver, né? Participar também. Esses processos de retoque, gente, que eu fiz na flor. O branco, conforme eu fui iluminando, eu voltei umas três vezes. Pra ele ficar bem bonito, igual ficou. Agora, com o branco, ó. Você vai vir numa região menor. Menor ainda do que o azul celeste que você colocou. Ó. Sem fazer pressão, você dá uma... Puxadinha só pra dar uma... Uma mesclada. O importante é que fique as duas cores. As três cores, né? Um tom mais claro, um mais escuro. E o outro mais escuro ainda. E a mesma coisa aqui, ó. Você pode vir com batidinhas. Ou com um pincelzinho menor. Com movimentos circulares. Enquanto isso, vai secando ali a minha flor. Pra gente já voltar nela e começar a iluminar. Vou continuar aqui. Aproveitar que a gente tá engatilhado. Se... Caiu minha nete aqui, gente. Eu não... Eu tô no mesmo lugar aqui, tá, gente? Não... Não mudei nada. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui enquanto o pessoal vai... Vai voltando aí. Me ajudem aí, meninas. Compartilhem. Oi, Anja. Continua aí compartilhando aí pro pessoal. Então, vamos lá. Continuando. Agora, eu vou vir com o preto. Que eu vou fazer o arabesco aqui, ó. O arabesco vai ser preto. Então, ó. Tô tirando bem o excesso. Pra não borrar meu... Meu pano. Pra não entrar pra debaixo. Oi, meninas. Que tão voltando. Caiu, gente. Esperar mais um pouquinho, né? Se as meninas conseguem voltar. Tá vendo? Ó, ele deu meio que um degradezinho, né? Hoje eu vim pra... Hoje eu vim pra outro lugar fazer a live. Toda vez que eu mudo de lugar, ele... Dá problema. Mas vamos lá, né? Vou encaixar aqui o estêncil. Essa parte da letra em cima, gente... Eu também vou fazer ela preto. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um degradê. Aqui em cima dela... Tá vendo? E deixar ela preta. Então, mais ou menos... Um pouco pra cima da metade, né? Não precisa de muito. E aqui também. Vamos acertar aqui direitinho. Não fiz sombra deslocada, tá? Vai ficar só assim mesmo. E aqui no cantinho, ó. Só no canto. Vamos deixar o azul aparecendo. Ficar todos os tons. Então, você vai sombrear, mas você não vai puxar muito. Só um pouco só. Ok? E vamos continuar aqui embaixo. Tô usando o preto. Prontinho. E esse aqui acabou. Aí, conforme for secando... Aí, você volta... Iluminando, né? Prontinho. Agora, eu vou voltar aqui pra nossa flor. Pra gente continuar. Puxar mais pra cá. Vamos acertar aqui. Aí... Já deu uma secadinha de leve. Vamos lá. Posicionar o extenso novamente. Agora, sim. Eu vou vir com o azul celeste. Celeste. Sempre tira o excesso. Pra não entrar debaixo da... Do extenso, né? E manchar seu trabalho. Aí, agora, ó. Eu tô vindo com o azul celeste. E você vai passar em tudo. Em tudo assim. Na flor só, né? Que eu falo. Você vem agora com o azul celeste. Você vem preenchendo todas as pétalas. Sempre tira... Lembrando pra tirar o excesso de tinta. Não precisa pressionar demais. Tá vendo? Não precisa pressionar demais. Tá vendo? Não precisa pressionar demais. E agora, a gente vai vir... Com o branco. Vou pegar um pincelzinho menor ainda. Meu pincelzinho, ele tá bem seco. Tá bem sequinho. Ele não tá hidratado. Ele tá bem sequinho. Porque eu quero ele assim mesmo. Tá? E agora, a gente vai vir mais aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima. Ó. Nessa parte de cima, a gente vai vir mais em cima. E aí, você vem fazendo... Um degradê pra baixo. Começa com a tinta mais forte em cima. E faz um degradê pra baixo. Nós vamos começar primeiro com as pétalas de cima. Tá vendo, ó? Essas pétalas que estão aqui do lado, agora, nas laterais... Tirando o miolinho, ó. A gente continua aqui em cima, ó. Precisa vir retocando. Você vai retocando. Pra não ter excesso de tinta. E estragar o seu trabalho. Agora, nessas folhas que estão mais no meio dela... Você também vai vir pintando mais o meio, ó. Tá vendo, ó? E vai... Mesclando essa tinta. Eu já vou tirar e vocês já veem, já, como que ficou. Essas pequenininhas, você pode fazer elas inteiras. Essas pequenininhas que estão aqui, ó. Tá vendo? Tem uma pequenininha aqui, uma aqui, uma aqui. Essas três aqui, que é o copinho embaixo, você pode fazer a tela inteira, que é pra ela aparecer mais. Tecido, a gente vai e volta, porque tem que ter paciência, né? Que a tinta vai secando, ela começa secando, ela começa a ir chupando aquela tinta, né? Então, você tem que ter mais paciência, tá vendo? A gente tá começando a dar uma luz pra ela. Tá vendo? Vou fazer o mesmo nessas aqui de cima. Aí, a quantidade de branco, meninas, vocês vão vendo conforme vai secando, né? Conforme vai secando, aí você vai vendo se precisa de mais, se tá bom. Tem o... dependendo do pano de vocês também, né? Sempre tira bem o excesso, não tem problema que você precisa voltar de novo, voltar de novo, voltar de novo. É melhor do que borrar. Eu também tô iluminando aqui, ó, pontinha da sépala, tá? Então, vamos lá, deixando secando um pouquinho, e vamos dar um pouquinho mais de volume, um pouco mais de... De folhas aqui, né? Vamos colocar mais folhas aqui. Então, eu vou pegar as pétalas aqui, e vou aumentar um pouco, ó. Vou intercalar algumas. Vou usar o azul marinho mesmo, ó. Você pode colocar um pouco do azul marinho com o azul celeste. Misturar um pouquinho dos dois. Ó, você pode pegar um pouco de azul marinho com o azul celeste. Mais o azul marinho do que o azul celeste. E aí, você dá uma intercalada com um pouco mais de folhas. Ou você pode usar o azul celeste com o branco. Aí, fica a seu critério aí, né? Pode misturar um pouco dos três. O branco, o azul celeste com o azul marinho. Também vai dar outro tom de flor. Ó, tá vendo? Aqui tem três folhas. Eu vou intercalar uma bem no meio aqui, ó. Viu? Vou fazer o mesmo aqui em cima. Vou intercalar com uma aqui também. Já tá bom, já. Aí, agora, eu vou vir com um estêncil de arabesco. Eu deixei o código aí pra vocês, tá? Ah, obrigado, Marinice. Obrigada, Marinice. O segredo é a profundidade, né? Quando a gente dá a profundidade nela, é que ela dá essa aparência de ela tá com volume, né? Que ela tá saltando pra fora. Ou sobreposta. Então, agora, eu vou usar esse estêncil aqui de arabesco. Só tapar minha tinta aqui pra não estragar. Aí, aqui voltou. Então, voltar aqui que deu uma travadinha aí. Se cair de novo, eu volto de novo, tá, meninas? A gente vai fazer o projeto todinho. Não, não se preocupe. Volto de novo e a gente continua. Essas tampinhas aqui, quando acabam, eu não jogo fora. Tá? Eu não gosto de jogar fora. Porque quando tá um dia de calor, por exemplo, eu pego a tinta, né? Tiro aqui, ponho lá no meu godeio, e a outra eu ponho no potinho. Que assim eu não corro o risco de estragar a minha tinta, de perder ela. Então, essa é uma dica que eu dou aí pra vocês. Eu fujo da minha sala, mas não tem jeito. Eu vou ter que fazer minhas lives lá na sala. Eu sou teimosa. Eu tento mudar de lugar, mas não adianta. Então, agora, ó. Eu vou usar esse arabesco, certo? Tirei o excesso e vou vindo preenchendo. Porque eu quero que esse arabesco, ele se mescle com esse fundo que eu dei, né? Não precisa deixar encostar na folha que você colocou. E vamos posicionar aqui o meu arabesco. Vou pegar esse menorzinho. Vou colocar um pouquinho aqui. Peguei o menorzinho, tá vendo? Vou voltar aqui com o maior. Vamos posicionar ele aí em alguns lugares aqui pra... Deixa eu dar uma enfeitada aqui. Eu vou fazer mais um aqui embaixo, mas eu não vou puxar agora. Vamos aqui. Aqui na altura do... Do pano. Quando você estiver chegando perto da folha, você faz um pouquinho mais claro. Não precisa fazer ele escuro igual. E agora eu vou colocar mais um arabesco aqui. que esse aqui é cantoneira borboleta. Acho que é esse o nome dessa... Dessa cantoneira. Tirar o excesso, né? Pra não borrar. Sempre tirando o excesso. E aqui é aleatório, tá? Se posiciona. Se você quiser passar por cima da folha em algum lugar, não tem problema. Pode passar. Não tem problema se você passar por cima da folha. Não vai ficar feio. Não vai estragar. Não tem problema se você passar por cima da folha. Só lembrando de tirar o excesso. Aí eu não vou fazer ele todo, né? Vou fazer só... Até aqui, pra não ficar muito cheio, né? Colocar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Encaixar ele aqui. Dá pra ver, né? Colocar mais um pouquinho aqui. Pra não ficar essa coisa chapada, né? E vou colocar... Deixa eu ver. Esse aqui também. E vou colocar... Só essa voltinha aqui, só. Essa voltinha já tá bom, já. O extenso das flores, gente, ela tem... Ela tem aqui... Os veinho das folhas. Se você quiser colocar... Você pode colocar também. Ou deixar só assim, fazer ela... Mesclada, de duas cores. Mas se você quiser... Ela tem aqui solto, ó. Não precisa colocar em todas, tá, gente? Ela tem aqui, ó. Só você posicionar... E colocar em algumas. Mas nas que estão na frente, né? De preferência. Não em todas. Você pode até colocar, mas você procura, então... Deixar ele mais leve, mais fraquinho, né? Vamos falar assim. Aí, essa que está na frente... Aí, você deixa. Vamos voltar de novo. Eu vou voltar aqui mais uma vez, pra gente iluminar mais um pouco. Mas, como eu falei pra vocês, esse processo aqui... Eu fiz três vezes. Eu deixei secar, voltei. As duas primeiras vezes, eu fiz com ele molhado. Com a tinta ainda molhada. Mas as outras... A outra, quer dizer, a última, né? Vamos falar assim. Eu deixei ele secar bem. E dei uma de mão só. Assim, não muita tinta. Mas, sem excesso de tinta. Pois ele completamente seco, eu voltei... Eu voltei já com pouca tinta. Não tanta tinta. Tá vendo que aqui eu não pego ele inteiro? Faça essas pequenininhas aqui, ó. Essas pequenininhas aqui do copinho, você pode fazer ela inteira. Eu tô fazendo um movimento circular e dou uma puxadinha de leve. Viu? Ela já deu um pouco mais de luz, né? Opa! Opa! Opa, estamos quase acabando aí, tá, gente? Aí, agora, com o meu pincelzinho filete, a gente vai diluir a tinta. Eu tô diluindo com diluente, não com aquarela silky. Vou pegar um pouco da minha tinta. E vou dar uma diluída nela. E agora, a gente vai fazer em alguns lugares. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, porque eu tô... Eu tenho umas pinturas pra fazer, eu não tô fazendo porque eu tô com dificuldades em algumas coisas. Então, gente, ó, eu peguei meu branco. Esse pincelzinho é o 000 da linha 422 da Condor. A gente vai fazer, ó... Apoia a mão em cima do tecido. Se você ficar com medo de borrar, você pode colocar um pedacinho de papel, ó. Tá vendo, ó? Se eu não esquecer depois, eu não borrar a mão também. Então, não em todos os lugares. Só em alguns lugares. Só pra fazer um desenho aqui, ó. Tá vendo, ó? Não precisa ser aquele risquinho certinho. Você marcar a flor inteira. Não. Só em alguns lugares. E aí, você marca aqui, ó. Ó. Não precisa ser na flor inteira, ó. Só pra dar um pouquinho mais ainda de volume pra ela, ó. Tá vendo? Só um pouquinho mais de volume. E também não precisa ser aquela coisa muito certinha, né? As folhas também, ó. Pode fazer isso aqui, ó. Faz umas curvinhas. Pega a forma aqui do stencil, ó. Acompanha ela. Só de um lado. Não precisa fazer dos dois lados. Aqui a gente dá uma iluminada de novo pra eu já fazer... Também aqui o brilho. Vou voltar aqui, ó. No patisserie. Ó. Encaixar aqui de novo. Vou iluminar mais um pouquinho com o branco, ó. Já deu uma boa secadinha, tá vendo? Bem no meinho. Venho com o meu filete. Você pode fazer, ó. A demarcação. Mais aqui, ó. Na parte onde tá a preta. E aqui também, ó. Nada certinho, ó. Meio bagunçadinho mesmo. E é isso, meninas. Terminamos. Esse foi o passo a passo de hoje. Espero que você tenha gostado. Ó. Esqueci que meu bodê tava sujo. Ele acabou borrando o meu... O meu pano. Então, vamos fazer uma... Vamos fazer um quebra galho aqui. Quando dá uma borradinha, ó. Igual aconteceu agora. A gente não é severino, mas quebra o galho. Ele borrou, certo? Ó. Meu bodê tá sujo embaixo e eu não vi. Ó. Oi, Adriana. Rose, obrigada, viu? Sejam bem-vindas aí. Vamos... Contornar a nossa... Babuleta aqui também, né? Dar um pouquinho mais de... Volume pra ela. Certo, meninas? Terminamos. Espero que vocês tenham gostado aí das... Nosso papo de hoje, da minha flor azul. Tá? Deixa eu ver se eu consigo... Mostrar aqui o projeto completo. Vamos ver. Não, assim não vai dar. Bom, vai ficar a foto aí... Pra vocês verem. Então, ó. Com a flor azul... E... A parte do patissério aqui. Então, vai ficar a foto aí pra vocês, que já tem postada. Tem postado aí todas as cores... Todos os códigos de todas as existências que eu utilizei. Tá? Pra ninguém perder nada. Tá bom, meninas? Não esqueçam de curtir meu canal, CCR Artesanato. Lá no YouTube, lá. Tem bastante... Bastante pintura minha lá, com extenso também. Então, não deixem de curtir. Fiquem com Deus. Boa tarde. Muito obrigada por todas estarem aqui hoje. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.